Olá, meus amigos! Boa noite! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao canal Uma Família Raiz. Sempre bom ter a sua presença aqui em nosso canal. Obrigada aí por cada comentário que você deixa pra gente. Fico muito agradecida. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo um momento muito especial aqui pra mim e pro Toninho que eu vou estar compartilhando aí com vocês. Estou levando você, nosso amigo aqui do canal Uma Família Raiz pra janeiro de 2016, lá atrás. Essas fotos que a gente tirou em janeiro de 2016, eu vou estar compartilhando aqui com vocês que é a foto da nossa prévia romântica, que é aquelas fotos que a gente tira antes do casamento. Então, foi momentos muito preciosos aqui pra mim e pra ele e eu vou estar compartilhando com vocês. Vocês pediram bastante aqui pra gente que eu falei, não, eu vou tentar resgatar essas fotos e postar aqui pra nossos amigos verem. Deu um pouquinho de trabalho, mas eu consegui. Então, tem essas fotos da prévia romântica, eu estou colocando aqui agora pra vocês. Tem as fotos também da prévia de noiva, que eu vou estar compartilhando logo após pra vocês também. Tem as fotos do nosso casamento, tem o vídeo do nosso casamento também. Então, tem muitas coisas aí que eu vou tentar resgatar aqui mais também e postar aqui pra poder vocês verem. Que foi momentos maravilhosos, uma bênção de Deus, né? Um sonho realizado. Então, vamos compartilhar tudinho aqui com vocês. Eu já convido, se você não for inscrito ainda em nosso canal, já se inscreva, deixe aí aquele joinha pra fortalecer o nosso canal, deixe seu comentário. E muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui, está nos acompanhando todos os dias. Como vocês sabem, estamos postando vídeo aqui agora todos os dias, tem um vídeo na parte da manhã e um vídeo à tarde. Então, meus amigos, vamos pro vídeo aqui. São momentos incríveis, maravilhosos, que eu vou estar compartilhando com vocês. Nossa prévia romântica. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.